Conheça o Detox Vitanatus, o emagrecedor usado por mais de 80 mil pessoas no mundo que acaba de chegar ao Brasil. Peça sua amostra grátis através do link na descrição. Fala galera, bem-vindos para mais um vídeo aqui do meu canal. Eu sou o Adalto. A notícia agora do momento não é uma notícia boa de ser dada, porém é uma notícia que infelizmente a gente já estava aguardando a atriz Naya Rivera. Foi confirmado o falecimento da atriz Naya Rivera, que estava sumida desde o dia 8, na quarta-feira da semana passada, quando ela sumiu em um lago na Califórnia, num passeio que ela estava fazendo com o filho dela de 4 anos. Algumas pessoas ali ao local encontraram o barco apenas com o filho dela, apenas a criança sozinha no barco e ligaram para a emergência e depois souberam se tratar de Naya Rivera. E agora, segundo o site TMZ, Naya Rivera, atriz de Glee, morre aos 33 anos de site. A atriz começou a carreira ainda criança, aos 4 anos, e o maior destaque foi na série Glee. Informação foi dada pelo site americano TMZ. Vale lembrar que o TMZ foi o primeiro site que deu em primeira mão a morte do Michael Jackson em 2009, a overdose da Demi Lovato, a morte da Eamon House, várias informações muito relevantes no universo do entretenimento. O site TMZ sempre deu em primeira mão. É o maior site de celebridades do mundo. Vou ler aqui para vocês a matéria do G1. O corpo de Naya Rivera foi encontrado no lago em que a atriz desapareceu nesta segunda, dia 13, segundo o site americano TMZ. A atriz de Glee estava desaparecida desde a última quarta-feira, dia 8, após um passeio de barco com o filho. O garoto de 4 anos foi encontrado sozinho no barco e afirmou que a mãe não voltou depois de um mergulho. A atriz americana nasceu em janeiro de 87, na Califórnia, e começou a atuar ainda bebê. O primeiro destaque da carreira foi aos 4 anos na comédia da CBS The Royal Family. Ela fez participações especiais em vários programas, incluindo O Maluco no Pedaço, Baywatch e CSI Miami. Essa imagem aí é ela e o filho dela, de 4 anos, que sobreviveu a essa tragédia gigantesca. A polícia local, lá da Califórnia, tinha soltado um comunicado hoje mais cedo, nesta segunda-feira, falando que tinha encontrado um corpo, mas que mais detalhes seriam divulgados hoje no final do dia, numa coletiva de imprensa hoje no final da tarde. Só que agora o site TMZ já informou como certo o falecimento de Naya Rivera. É uma tristeza muito grande, as pessoas também, a polícia que conversou com o filho dela, disse que descartaram, segundo o relato da criança, que eles não disseram totalmente qual foi o relato dele, mas segundo o relato do filho dela, não foi suicídio. Provavelmente foi algum acidente, um trágico acidente. Vamos aguardar por mais notícias, qualquer novo capítulo dessa história a gente traz aqui no canal. Certo? Não gosto de falar sobre esse tipo de coisa, mas a notícia é a notícia do momento, estou aqui dando ela para vocês. Um beijo e tchau! Conheça o Detox Vitanatus, o emagrecedor usado por mais de 80 mil pessoas no mundo, que acaba de chegar ao Brasil. Peça sua amostra grátis através do link na descrição. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho